Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô passando aqui mais uma vez pra me gravar aqui uma mini compra que eu acabei de fazer e criar um, e gerar um conteúdo aí pra nós, pra o nosso canal. Vocês aí que já são inscritos, gostaria que vocês me acompanhassem e já agradecendo a cada um de vocês. Então, gente, essa mini compra eu fiz agora de manhã, né? Eu trouxe uma laranja, rúcula, alface, cheiro verde, maracujá, banana, limão, não sei se vocês conhecem aí, mas muita gente eu sei que conhece, machixe, né? O feijão verde, né? A pimentinha verde, quiabo, manga e maçã. Esses produtos são produtos hortifruti, né? Geralmente, eu costumo fazer a cada semana ou a cada 15 dias uma mini compra pra casa. E esses itens eram os itens básicos necessários no qual eu precisava comprar hoje. Aí eu trouxe aqui apenas pra nós interagirmos juntos, né? E como eu falei, gerando aí um conteúdo para o nosso canal. De mercearia eu trouxe apenas o quê? Uma pipoca, que o meu netinho sambiama, de paixão. Trouxe apenas um café. Itens assim pra não deixar faltar na cozinha, né? Eu trouxe também esse flocão de milho da marca Maratá. E por sinal, não tô aqui fazendo comercial não, mas é uma delícia. Trouxe também uma manteiga. Essa manteiga eu não ia comprar ela, mas a moça foi tão delicada. Tava fazendo ali um comercial e me deu até um pouquinho pra me experimentar. Eu até que gostei. E acabei trazendo, né? E também, é como eu falei, já falei dos produtos hortifruti, né? Vocês aí conhecem o feijão verde. Feijão verde ele é comprado assim, ó. Ou em baje, né? Dessa forma, é uma forma que eles já tiraram da baje, né? Da baje do feijão. E já vendem assim pra gente, ó. Tá? No pontinho de colocar no fogo, né? E de mistura, eu trouxe apenas esse peixe. Olha só o valor desse peixe, pessoal. Peixe tão pequeno. Estamos aqui. Eu paguei R$19,00, olha. Tá vendo aí? R$56,00. Eu escolhi uma carne também suína, porém, eu achei que não foi uma boa escolha, porque ela tá mais pra gorda mesmo do que pra carne, mas pra gordura que carne, né? Comprei também aqui esse fígado, eu comprei um quilo e meio, porque é sempre bom. Nós sabemos que o fígado é muito bom pra o sangue, né? Pra quem tem anemia, então, a preferência é comer bastante fígado, né? E então, ovos, eu trouxe apenas essas três cartelas, tava numa promoção relâmpago lá. Vocês acreditam que eu paguei dois e pouquinho por cada cartelinha dessa de ovos? Pois é verdade. E aqui, contém, deixa eu ver quantos ovos contém nessa cartela aqui. Deixa eu ver. Eu acho que dois, quatro... Dez ovos. Olha só, que maravilha, né? Aqueles biscoitos ali eu comprei pro Samir, que de vez em quando a gente aqui em casa não costuma dar biscoito pra ele, achocolatado, essas coisas a gente não compra. Como eu também não compro industrializado, né? Esse tá de tomate, esse negócio de salsicha, essas coisas nós não compramos em nossa casa, tá? E também eu trouxe duas cartelas desse iogurte, porém, ele já comeu três. Isso aqui também, ó, como vocês sabem, não é saudável, que é a saúde da criança, mas ele, como criança pedia, eu trouxe um, apenas um, esse todinho aqui, ó. E também não falei da manga, né? Comprei apenas duas mangas também, que agora ele aprendeu a comer manga, e aí eu trouxe, achei por bem trazer. Então, gente, esse é o conteúdo que eu trouxe para o canal hoje, tá? Espero que realmente vocês tenham gostado, que vocês aí possam estar apreciando esse filminho, tá bom? E em se tratando do valor dessa compra, eu acho que eu vou falar pra vocês. Então, pessoal, essa mini comprinha, ela custou R$254, deixa eu ver se eu aplumo bem aqui, ó, R$254 e R$29, deixa eu ver, eu tô ruim da visão, R$25. R$254,25, tá vendo aí, ó, dá de ver bastante aí, ó. Essa foi a minha mini compra, eu espero que vocês tenham gostado, e de já é só gratidão a cada um, ó. Pra vocês, um beijão da Cacau, ó. Fui! Fui!